Olá pessoal, estou aqui hoje com mais um vídeo. Hoje eu vou trazer uma leitura de um livro e fazer algumas observações depois. O livro que eu vou trazer é um risco que eu estou correndo hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o livrinho Imitação de Cristo. Eu vou ler um trecho do capítulo 4 do livro 1. E por que eu escolhi esse trecho? Ele chama da prudência nas ações. Esse trecho, ele é um trecho que vem muito a calhar com o que acontece hoje em dia, né? A Imitação de Cristo é um texto escrito na Idade Média, né? É um livrinho muito difundido, tá? Então, no meio do cristianismo, ele traz, então, algumas observações e meditações sobre a relação das pessoas ou de alguns monges com Jesus, né? E eu gosto muito de ler ele. Então, hoje eu vou trazer essa leitura e depois eu vou fazer algumas observações. Então, ele diz assim, capítulo 4, da prudência nas ações. Não se deve dar crédito a qualquer palavra, nem obedecer a todo movimento interior, mas com prudência e vagar se deve, segundo Deus, examinar as coisas. Mas, infelizmente, muitas vezes cremos e dizemos mais facilmente dos outros o mal que o bem. Tão fracos somos. Porém, os homens perfeitos não creem facilmente em qualquer coisa que se lhe esconde, porque conhecem a fraqueza do homem, inclinado ao mal e leviano em suas palavras. Grande sabedoria é não ser o homem precipitado nem demasiado apegado em suas decisões, nem demasiado apegado ao próprio parecer. A esta sabedoria também pertence não crer indistintamente em tudo que os homens dizem, nem dizer logo a outros no que cremos e o que ouvimos. Toma conselho como homem sábio e de boa consciência, e deseja antes ser ensinado por alguém melhor que você, que siga seu próprio parecer. A vida virtuosa faz o homem sábio, segundo Deus, e experimentado em muitas coisas. Quanto mais humilde for cada um em si e mais submisso a Deus, será mais sábio e pacífico em tudo. É bonito esse trecho, porque ele me faz refletir muito sobre o que vem ocorrendo hoje em dia. Então, nós temos o hábito, isso está muito claro na carta de Tiago, onde Tiago diz que a língua é o menor músculo do corpo, porém o mais venenoso. E esse trecho da imitação de Cristo me faz pensar muito na questão do quanto nós somos capazes de ser levianos, ou seja, do quanto nós somos capazes de falar mais dos outros, e geralmente numa conotação maléfica, no mal do que é o bem. Aquele que busca meditar em Deus, ele deve, talvez ao meu ver, evitar falar dos outros, ou evitar de uma maneira instintiva, como diz no trecho, no texto, reproduzir isso. Hoje em dia, nós temos muito hábito de, mediante as redes sociais, já ver lá uma mensagem e replicar isso, replicar sem pensar se aquilo de fato é verdade ou não. Então, ter um livro escrito na Idade Média, por alguns monges, ele é atribuído a quatro monges, cristãos, católicos, enfim, um livro escrito nessa época, como hoje ainda faz sentido. Então, ao meu ver, é só para a gente entender um pouquinho o que Jung, um psiquiatra, e depois ele foi para a psicologia analítica, desenvolveu a psicologia analítica, ele fala que o ser humano evoluiu muito em tecnologia, porém pouco enquanto mente e psicológica. Ele fala que ainda nós estamos no estágio primitivo de evolução mental e espiritual. Essa é uma questão muito importante, né? Ou porque nós temos o hábito de falar dos outros, ou porque nós temos o hábito de falar dos outros de uma maneira mal, e isso é muito visto hoje em dia também em relação aos políticos, aos governantes, aos vizinhos, né? A família, enfim. E por que não procuramos falar mal de nós mesmos? Porque eu tenho que me colocar numa posição de perfeição, sendo que o outro sempre é o errado, sendo que o outro é sempre o maléfico, e nunca eu. Então, o livro nos faz para que a gente aprenda muito com uma pessoa mais sábia, no sentido de ter um conhecimento a mais do que nós, uma pessoa que se dedique mais a uma questão de virtude, a virtude entendida aqui como o bem supremo, como o amor supremo, o que é difícil de se encontrar, né? Porque todo aquele que se dedica a uma vida, nesse sentido, é uma pessoa mais... tem uma vida mais retraída, né? Uma vida mais meditativa, uma vida, vamos dizer assim, mais reclusa. Todo aquele que se dedica ao estudo e à meditação, geralmente, são pessoas que têm uma vida mais reclusa. E, ao meu ver, então, esse é um texto bastante importante para uma reflexão, não somente a quem é cristão, mas sim a todos nós que pretendemos ter uma sociedade mais justa, e nós só vamos ter uma vida e uma sociedade mais justa a partir do momento que eu me der conta de o quão eu sou fraco e de o quão ainda eu preciso evoluir. Tá bom? Fica aí o meu vídeo, fica aí a minha reflexão. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu joinha e até uma próxima. Muito obrigado. Fique em paz.